Então você contratou o detetive pra encontrar o seu irmão. Por quê? Porque acabou ele indo pra um lado, minha mãe me deu com uma outra família, a gente acabou se separando. E tem remorso por conta disso? Da tua mãe? Não, já fiz terapia. Mas hoje com ela? Com ela, respeito, o que ela precisar eu ajudo e tudo, mas a gente não tem uma relação, porque a relação a gente constrói. Eu vejo a relação que eu tenho hoje com a minha filha, né? E quando minha filha fez nove anos, eu falei, Jesus amado, eu jamais daria essa menina por dinheiro nenhum no mundo. Não que minha mãe me deu por dinheiro, mas a minha mãe me deu. Ela me deu porque ela disse que não conseguia ficar comigo, né? E que eu tava com mocinha, eu tava crescendo, eu tava ficando muito grande, chamava muita atenção. Ela me deixou com uma família em Barra Mansa. Pra eu, é engraçado isso, né? Pra eu, com nove anos... É que eu tô sensível hoje em você, é danada, né? Bem que ela falou, eu falei, Liza, vai ter... O que que vai ter, né? O que que vai ter? Ela falou assim, não, vou só conversar com você coisas que ninguém conversou, agora eu tô entendendo. Então, eu acho assim, com nove anos, eu tinha que garantir a minha cama e a minha comida. Então eu achei isso meio pesado. Com nove anos, Lu? Com nove anos você teve que garantir? E como é que você fazia? Você passou fome? Não, porque a mulher me dava comida, né? Mas eu tinha que... Como é que fala? Eu olhava duas crianças... Eu acho assim, Lu, se você falar sobre isso... Eu nunca falei disso, né? Se você falar sobre isso, posso até te fazer um pouco melhor, sabe? Pra você desabafar mesmo. Ah, eu fiz terapia bastante tempo. A terapia é muito importante, né? Mas quem tá em casa agora, sabe o quanto as pessoas gostam de você, tem esse carinho por você. E acha que a Luísa fala, é, ela foi pra banheira e é isso, e Luísa é só banheira. Você tem uma história. Mas quando você chegou nessa casa, você ficou com nove anos, essa família te acolheu, te deu amor? Não. Porque foi assim, minha mãe chegou lá e... Ela chama a Tânia. Talvez ela já deve até ter me visto, não associado, né? A pessoa. A minha mãe chegou nessa casa e falou pra ela assim... É... Ai, não quero falar agora. Deixa eu me acalmar. Tudo lindo, a gente tá no bate-papo. Ah não, Luísa, eu tô muito... E ela falou o que pra você? Ela falou pra minha... Eu escutei minha mãe falar pra moça, né? Você pode ficar com ela? É... Eu não tenho condições de ficar com ela. E a pessoa falou, ah, eu preciso de uma babá. Não uma criança pra mim olhar. E a minha mãe falou, ah, mas ela sabe fazer de tudo. Ela sabe lavar, passar, cozinhar. E... Daí você dá comida e cama, né? Pra ela dormir e tal. E ela ficou comigo. Que é errado também, né? Não deveria ter ficado, né? Mas ainda bem que apareceu ela, né? Ela não te deixou. Ah, mas eu já vi tanta mãe, Luísa, sofrer. Vai pra debaixo da ponte, faz o que for. Mas não dá o filho. Não dá. Não interessa, sabe? Eu não daria a minha filha. Não. Quando eu passo e vejo aquela mulher agarrada, eu falo, eu admiro. Não se dá filho. Não se dá. Eu não acho certo a mãe abandonar, sim, o filho. Mas ainda bem que ela te deixou numa família, né? Ela deixou, só que ela... Pra que você não passasse necessidades, né? Então, ela deixou. Só que ela sumiu. Sumiu. No mundo. E essa Tânia, de ciúmes, porque daí eu me apeguei muito no marido dela. Porque eu sentia muita falta no meu pai. Essa mulher fez um inferno na minha vida. Entendeu? E ela te batia? Ela só não batia, né? Porque acho que ela tinha medo dela me bater ou bater nela, né? Desse tamanho, gente. É, se ela me batesse, eu quebrava ela. Mas ela judiou muito de mim, nossa. Tipo, como assim judiar? Ah, ela me xingava. Ela falava... Eu nem entendi as coisas que ela falava. Ela falava, tem que achar o pai dessa garota. Tem que levar essa garota pro pai dela. Não vou ficar, não quero essa menina aqui e tal. E eu olhava os dois filhos dela, hein? Eu olhava os dois filhos dela. É muito engraçado, né? Porque você tem... Você lembra até hoje, né? Exatamente. Você vê como virou um trauma. E o quanto você cuida tão bem da tua filha. Nossa! Gente, a filha dela é linda. A filha dela é linda. Tem cabelão igual a ela, assim, sabe? Não, mas o cabelo é claro, né? É, mas o cabelo é maior, né? O cabelo dela é mais liso. Mas é impressionante esse carinho. Todas as vezes quando eu falo com você e que a gente precisa marcar alguma coisa, você fala, Minha filha, eu preciso ver a minha filha, eu preciso ver com quem ela vai ficar. E isso é uma coisa que a gente percebe, esse carinho. E sabe o que você... Quem não sabia dessa história, ficou sabendo agora. Eu nunca falei primeiro. Eu odeio, detesto falar que eu tô se fazendo de vítima. Eu não tô porque eu nunca falei disso. E eu acho também uma situação muito difícil. Tanto que eu também não sou de falar, não gostava de falar. Eu tinha uma relação muito difícil com a minha mãe, eu não gostava dela, eu odiava mesmo a minha mãe. Quando passou muito tempo, me pegaram, ficaram me levando, levou pra minha tia que não quis ficar, levou não sei pra quem, não quis ficar, e eu fiquei rodando, que nem um pacote. E seu irmão já estava distante de você também. Meu irmão já estava distante, já estava com uma outra família. Certo. E daí acharam meu pai em Dayatuba. Então chegaram e falaram, toma que o filho é seu. E meu pai, segundo ele, já estava me procurando, procurando os filhos dele e tal, meu pai me pegou. Só que eu vi muito rebelde, muito revoltado, muito agressiva e tal, e fui morar com meu pai. E eu não podia ouvir falar da minha mãe. Meu pai falava, não, ela é sua mãe. Ela é sua mãe, você tem que perdoar. Ai, legal. Mas eu não tinha perdoado. Aí, quando eu fiquei famosa, eu ganhei dinheiro, eu fiz terapia, na terapia, terapeuta lá no tratamento, ela me disse uma frase assim, Luisa, você só vai poder ter a mãe que você não teve o dia que você for mãe. O dia que você for mãe, você vai ser para a sua filha a mãe que você não teve. Aí eu disse, mas e se eu não for? E se eu for como minha mãe? E se eu der um filho? Então eu não quero filho, não sei o que. E na verdade, não. Eu realmente, quando eu fui mãe, eu sou... Mudou completamente. Mudei. Às vezes erro, né? Porque eu apariico até demais. Aí fiz terapia, me apeguei com Deus. Realmente perdoei minha mãe. Convivo com ela quando dá. Ela mora onde? Ela mora no interior. Ela chegou a te pedir perdão? Não. Nunca? Não. Uma vez a gente conversou, porque ela contou uma história super bonita para os meus irmãos. Porque meus irmãos perguntando de mim, ela falou, ah não, ela foi com o pai dela. Mentira, não fui com o meu pai. Então meus irmãos, até uns tempos atrás, eles tinham essa história linda. E aí um dia ela estava em casa, a gente conversou, a gente meio que discutiu. Falei, mãe, a senhora acha que eu não lembro? Eu estava fazendo arroz, com 9 anos de idade. Lembro disso, 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 disso. Aí ela virou e falou, o que você queria que eu fizesse, menina? Então assim, minha mãe, a gente não criou uma história. Então assim, ela não é aquela mãe que liga para saber se eu estou bem, se eu não estou. Minha filha está com 11 anos. Ela viu minha filha três vezes nesse tempo todo. Então quem é a avó da sua filha? A mulher do meu pai. São 30 anos casados, a mulher do meu pai. Que adotou ela como neta. Que é. Porque a minha mãe não liga. A minha mãe, assim, ela não liga para saber se você está bem, se eu não estou bem. Mas você já tentou essa aproximação? Já, já. E não deu certo? Não. Já, já, várias vezes. Não deu certo. Acabei me magoando mais. Porque eu fico esperando um retorno e não tem, né? Tem com outro irmão meu. Um outro irmão tem tudo. E eu, no meu caso, meus irmãos, a gente não tem. Não estou aqui massacrando minha mãe longe de mim, pelo amor de Deus. Ela deve ter os motivos dela. Eu sempre falo. Se ela foi assim, a forma como ela foi criada. E no dia das mães, para quem você liga? Ah, eu ligo para a minha... Eu não vou mentir. Eu ligo para a Beatriz, para a minha madrasta. Você experimentou ligar para ela? Porque eu já liguei várias vezes. Ela não liga. Ela não tem, assim. Ela não liga. Você liga e fala, oi mãe, feliz dia das mães. Ah, obrigada. Acabou. Ela é o jeito dela. Ela não liga, ela não gosta. Entendi. Ela não gosta. Tipo assim, quantas vezes os irmãos falavam assim, vamos lá na mãe. Eu ligava, mãe, os meninos estavam tentando, e aí? Fazer o quê? Vim fazer o quê aqui? Encheu o saco, entendeu? Então eu peguei esse jeito dela e eu falei, ela não gosta. Entendi. Cada, lógico, a cada dois anos ela procurava saber como eu estava. Mas só, é o máximo que ela me dá. Então eu me acostumei com isso, até mesmo para parar de sofrer. Por que eu vou ficar sofrendo? É verdade. Sofrer não é legal. É, e é uma coisa... Não é uma opção legal, né? É, e você fala assim, é mãe, porque existe, né? Você ficou na barriga, você tem essa ligação. Eu acho que, de uma forma ou de outra, ela deve ter me passado coisas boas. Meu lado humorístico é dela, porque ela é engraçadíssima. Meu lado brava, determinada, é dela, porque ela é filha de cigana. Então, mas, é... De se apegar, ela não se apega. Ela teve dez filhos. Dez. Dez filhos. E os dez, você não tem... Os nove, você não tem contato? Dez com você? A gente foi crescendo e foi separando, né? Crescendo, separando. E você só tem contato com quantos? Hoje, dos dela... Uns quatro só. Fala de vez em quando, assim. Esse que morreu, não. A gente era muito... A gente era muito apegado. E depois que eu encontrei ele, né? Que eu falei, sei que eu tenho detetive atrás. A gente ficou mais unido, assim. Daí, morreu, né? Não tem vontade de procurar os outros? A gente se fala, mas, assim, aquela coisa, assim... É... Tem gente que fala, assim, pra mim... Ai, Luísa, eu queria tanto ter um irmão, né? Deve ser muito legal. Eu falo, pois é, eu tenho treze. E, às vezes, você se sente sozinha. Então, não é isso. Eu acho que irmão... É. Às vezes, assim, lógico, eu tenho irmãos que, quando a gente tá junto, a gente se curte, a gente se ama, a gente se renova. Respeita. Mas é diferente dos meus amigos. Entendi. Eu sei que vai ficar até... Ninguém vai ficar até mordido com o que eu tô falando. Mas é verdade. Mas seus amigos... Às vezes, o meu amigo, ele me liga e fala, assim...